Esse Omnitrix, se vocês estão vendo o meu pulso agora, é o Omnitrix Protótipo do Ben 10. E se eu der uma apertadinha aqui, olha só os aliens que eu tenho. Eu tenho chamas, quatro braços, diamante, ultratê, massa cinzenta, insectoide, XLR8, aquático, besta, fantasmático, bala de canhão. E os novos aliens que eu também liberei, como por exemplo, o cipó selvagem. E como eu liberei esses novos aliens, é graças a esse XP que tá aqui embaixo. Sim, eu tenho 80. E até o final desse vídeo, esse Omnitrix vai ficar mais forte ainda e eu vou liberar um alien supremo. Mas antes eu tenho que deixar esse Omnitrix muito mais forte, tá? Porque esse Omnitrix aqui, o protótipo, é fraquinho. Porque só pra vocês terem noção, essa aqui é a transformação dos chamas. Toma. Olha só que da hora, cara. E outra coisa que eu descobri é que quando você entra debaixo da água aqui, ó. Olha como o chamas fica. Apaga o fogo dele, rapaz. Que da hora. Nem eu sabia disso. O mais da hora dessa Adam aqui é que quando você voa com chamas, olha o que acontece. A gente fica voando aqui mesmo, cara. Mas chega de enrolação, ó. Aqui já tá o Azimuth. E quando você encontra o Azimuth aqui no seu mundo, conversa com ele e aparece. Por 6 olhos do Ender e 16 barras de netherita, a gente consegue a chave do Alien X. E recentemente, eu consegui aqui libertar com o Azimuth o controle mestre. Eu posso me transformar em qualquer alien facilmente rápido. Olha só, eu posso me transformar no chamas. E agora, com o controle mestre, eu posso virar aqui qualquer um. Como, por exemplo, o fantasmático. Olha só que da hora, cara. O melhor é o assustar dele, que olha como que ele faz. E se eu quiser, eu posso virar o Ultra T também rapidamente rápido. É literalmente qualquer alien. Mas eu vou deixar esse Omnitrix bem mais forte. E como que eu vou fazer isso? É tirando o Omnitrix do meu pulso e deixando ele solto. E com esses itens aqui que eu deixei no Paint, eu vou transformar esse Omnitrix no Omnitrix recalibrado. Primeiro, eu vou ter que vir aqui e fazer dois blocos de ferro. E agora, com o craft mais básico, a gente coloca duas esmeraldas aqui. Dois blocos de ferro bem aqui. E coloca duas barras de ferro bem aqui em cima. E o pó de Edstone aqui no canto. E aqui no meio, a gente coloca o Omnitrix protótipo. Com isso, a gente consegue criar o Omnitrix recalibrado. Que olha só como que ele tá no meu pulso, cara. Que da hora, velho. Pera, eu sei que você ficou com vontade de jogar essas ados. E agora que a Terabox entra. Ela é a melhor plataforma de armazenamento de arquivos. Pra vocês terem noção, só de você se registrar no site dele, você já começa com 1TB de espaço. Sim, 1000GB. E o melhor de tudo, é grá. E graças a ela, eu consigo deixar o link de todas essas ados no primeiro comentário fixado. Além disso, a Terabox conta com um programa de indicações. Onde você pode ganhar dinheiro só compartilhando arquivos. Não é uma maravilha, é isso? Mas assiste o vídeo até o final que tem uma surpresa. E muito obrigado, Terabox, por patrocinar esse vídeo. E vamos ver os aliens que a gente tem liberado aqui. E aí, não pode esquecer, eu só tenho 86 XP. O primeiro alien que a gente tem aqui é o Fogo Fato. Olha só isso daqui, cara. Vamos ver as animações que a gente tem? Andando, atacando. O poder de fogo, a gente vai testar nessa tartaruga aqui mesmo, ó. Toma, tartaruga. Ixi, ixi, olha só. Meus amigos, que roubado. E também temos o poder de gás aqui. Olha só isso daqui, velho. E também temos o poder aqui de espinho. Como infelizmente não tem nenhum inimigo ou mob por aqui por perto, não funcionou. Ah, olha só, eu encontrei uma galinha. Eu vou testar nessa galinha aqui mesmo, ó. Galinha, se prepara. Nossa, tadinha, velho. Que que é isso? Depois do Fogo Fato, eu tenho aqui uma coca-aranha, rapaz. Olha que da hora. A gente tem umas animações aqui andando, atacando. E não só isso. A gente tem o poder de teia, velho. Olha só. E uma teia explosiva, que que é isso? Nossa, explode de tudo. Mas chega de enrolação, eu quero liberar aqui, ó, o Alin-X. Toma. Não foi possível se transformar. É, infelizmente, o único jeito pra gente conseguir libertar o Alin-X. É vindo aqui conversar com Asimuth e ter esses itens aqui. Não vai ser um problema, porque é só entrar no portal. A gente só vai precisar encontrar aqui a caverna do Nether. Vai dar um pouquinho de trabalho, então o que eu vou fazer? Virar aqui o Arraia Jato mesmo. Toma. Viramos aqui no Arraia Jato e agora a gente pode voar. Nossa, ele é muito roubado. Olha isso, ele voa muito rápido, velho. Desse jeito aqui eu vou encontrar a caverna bem rápido. É, galera, infelizmente eu não encontrei a caverna ainda. Mas encontrei esse local aqui, onde tem esses Blaze. Um dos itens que eu vou precisar aqui é da vara do Blaze. Mas eu preciso muito de um Alin que seja forte. Pera, pera. Enormossauro. Tá na mão. Virando aqui o Enormossauro, além de ele ter muita vida... Ele derrota com hit? Derrota. Meus amigos, ele derrota com hit. É o que eu preciso. Ixi, não foi com hit. Eu achei que ia ser com hit. Tá, tem que tomar muito cuidado porque eu não consigo ver a vida. E esse daqui que eu preciso. A vara incandescente. Infelizmente é só os Blaze que dropa. E com esse item aqui eu vou transformar em pó de chamas. E se eu misturar o olho do Enderman junto com esse item aqui, a gente consegue fazer o olho do Ender. Aí já é mais um item que a gente vai conseguir. E depois de muito tempo, eu consegui aqui... Quatro. Modelo de ferraria. Dezenove. Barra de nederita. Quatro. Barra de ouro. Eu só não sei pra que eu vou usar esse modelo de ferraria. Mas eu vou deixar guardado. Mas o mais importante é isso daqui. A barra de nederita. Porque eu já consigo trocar. Na real, só vai faltar aqui o olho do Ender. Então é só esperar anoitecer. E eu já vou me transformar aqui no Enormossauro. E já encontrar o meu primeiro Enderman, rapaz. Mas enquanto isso, ó... Nossa, ele já veio. Nossa, ele veio do nada. Cadê ele? Nossa, pera que ele veio do nada. Que susto que eu tomei, cara. Foi tipo um jump scare. Pera. Toma. Ele não dropou o olho dele, cara. Eu vou ver se tem mais um por aqui. Tem mais um aqui, ó. Toma. Aproveitar que ele já tá vindo pra cima de mim mesmo. Cadê ele? Nossa, pera. Toma. E mais um que não dropou. Boa. Pelo menos um dropou aqui, galera. E olha só. Um deles dropou aqui, ó. O bloco de grama normal. Da hora. Diferente isso daqui, tá? E agora, depois de muito tempo, eu consegui aqui 10 perolas do End. E se eu vier aqui e colocar na criação, a gente consegue fazer aqui, ó. O olho do Ender com esse pó de chamas. Com isso, agora se a gente vier aqui no Azimuth e colocar o olho do Ender e a barra de nederita, a gente consegue a chave do Alien X. E eu vou deixar guardado esses itens aqui, ó. Vai que um dia eu preciso. E agora é só a gente clicar aqui. Código adicionado ao meu Minitrix. Se eu vier aqui e apertar no Alien X. Vamos ver. Me transformei? Ixi, olha só quem apareceu aqui, cara. Será que eu tenho que perder permissão? É, galera. Eu vou ter que conseguir aqui umas esmeraldas. Eu preciso de 18. Tô ferrado. Agora sim. Eu consegui minerar aqui e consegui 25 de esmeralda. E se eu vier aqui e me transformar novamente no Alien X e pegar as minhas 25 esmeraldas e dar aqui pra esses dois e conseguir a permissão, a gente pode apertar aqui? Nossa, já foi. Peraí. Só deixa eu fazer um teste aqui, galera. Eu já testei aqui o Alien X. Vamos ver se eu vou precisar de mais 25 de esmeralda. Vou virar novamente o Alien X aqui. E olha só, galera. Como eu já tinha permissão do Alien X, eu não precisei nem comprar, mas tá na mão. Oxi! Olha quem que veio aqui do nada, cara! Esse daqui é o Kevin. Não é possível, velho. Do nada ele botou aqui. Já vou aproveitar aqui, ó, que eu já tô com o Alien X e vou botar ali contra o Kevin. Toma, Kevin. Nossa! Ele já teve a primeira transformação dele. Peraí. Ih, rapaz, ferrou. O Kevin 11 agora, rapaz. Vamos usar aqui o poder máximo do Alien X. E eu tenho o poder de controle, olha só. Eu posso controlar o Kevin. Enquanto ele tá atacando... É... Eu acho que ele é um pouquinho roubado, galera. Acabei de derrotar o Kevin 11 em dois tapas. E olha só, galera. Não demorou muito tempo e já apareceu até malware aqui, velho. Eu vou usar o poder aqui, ó, de buraco negro. É, malware, você tá preparado pra ser atacado? Toma. Nossa! Nossa! Até eu me derrotei! Peraí. É impressão minha ou fez um buracão aqui, velho? Peraí, 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 peraí. Eu preciso ver isso daqui. Que que é isso? É, galera. Eu acho que o malware não tancou aqui o poder do Alien X. Ih, galera. Não demorou muito tempo, mas olha só o que apareceu aqui. Dois malware e um Vilgax. É a hora do Alien X começar a trabalhar, rapaz. Malware. Eu vou usar aqui o controle do tempo. E, na real, os dois malware tá brigando aqui, velho. Então, toma. O poder do buraco negro aqui, rapaz. Pra vocês ficarem espertos. Ixi, galera. Eu acho que eles não tancaram, não. Ó, novamente spawnou eles dois aqui de novo. E agora eu vou com o Vilgax. Toma, Vilgax. É. Rapaz, não tem graça de batalhar com eles, não, ó. Toma, amor. Nossa, o Alien X é muito roubado, velho. Eu posso deixar de noite aqui, ó. Olha que fácil. De manhã, olha só. É o controle do tempo, rapaz. E esse poder hankai? Toma, buraco negro no vocês. E aproveitar que eu ainda tô com um pouquinho de bateria no meu Omnitrix. Eu vou me transformar num Alien aqui bem forte. Que é claro, o Eco Eco. Toma ali. Olha só o Eco Eco aqui, cara. Além da gente ter aqui, ó, o clone, enquanto eles atacam esses mobs, eu vou atrás do Kevin. Na real, já tá de noite. Já era pro Kevin aparecer, né, cara? Cadê ele? Ó, só foi eu falar. Olha só quem tá lá na frente. E olha só, enquanto eu vou andando, eu vou atacando vários clones. Olha isso aqui, velho. E eu já vou utilizar aqui, ó, alta frequência contra o Kevin. Toma. Nossa, toma. Toma, na cabeça, rapaz. Ixi, até que ele tá tancando, hein. Toma. Toma. Beleza? Eu preciso que ele se transforme na primeira transformação dele. Boa, já foi na primeira transformação. E agora eu vou começar a bater nele até ele ir pra terceira transformação. Nossa, pior que, ó, já tá aparecendo no chat que tá derrotando todos os meus clones. Ih, rapaz, ele já começou a me atacar. Pera, eu já tive uma grande ideia. Vou me destransformar aqui e me transformar num Alien mais forte ainda. É, eu fui derrotado. Tudo bem, eu me transformei aqui num Macacaranha, rapaz. Cadê você, Kevin? Tá aqui, ó. Toma. Tem explosivo, rapaz. Poder de teia pra ele ficar preso. Nossa, pior que eu errei, velho. Toma, tem explosiva. Nossa, pior que ele ataca de longe também, velho. Isso aqui é muito roubado. Vou ter que usar um, olha aqui, ó. Enormossauro? Será que se eu der um hit nele, ele vai para a terceira transformação? Agora sim, o Kevin Onze tá transformado e agora a gente pode derrotar ele. Olha só que bicho feio, cara. Toma. Vamos ver o quanto de hit que eu vou conseguir dar aqui. Eu tô na minha forma pequena ainda pra testar a habilidade dele e ver quais ataques que ele tem. É, pior que eu acho que não tá dando muito dano, não. Então, eu acho que eu vou ter que crescer um pouquinho. Cadê você agora, Kevin? Toma, na cabeça, velho. Toma, 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 toma. Pera, eu tô conseguindo dar bastante ataque nele, mas o pior é que eu só tenho 25 segundos pra derrotar ele. Mas eu acho que não é o suficiente, cara. Vai, Enormossauro, você é forte, rapaz. A gente tem mais 5 segundos. Pronto, vai, boa. Vai, derrota aqui, toma. Nossa, pior que o Kevin tá me combando aqui, velho, também. Toma, toma. Nossa, agora eu vou derrotar ele. Nossa, minha vida, agora que eu percebi. Ferrou, 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 ferrou. Pera, eu vou ter que fugir um pouquinho, galera. Infelizmente, aqui o Enormossauro vai ter que fugir. Nossa, quase que ele me acertou um poder de fogo. Ah, eu tenho uma estratégia. Vou me destransformar e me transformar novamente. Que assim minha vida recupera. Fala a verdade, não sou um gênio. E agora eu vou novamente batalhar contra o Kevin. Kevin, eu vou me transformar aqui na minha forma gigantossauro aqui, rapaz. E agora toma, toma. Ai, 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 pera. Vou derrotar ele, galera. Com o Enormossauro agora, hein. Toma. Nossa, pior que ele tá forte, velho. Olha, ele me dá veneno ainda. Só de brincadeira. Toma, toma, rapaz. Olá, como vai você? Esse Omnitrix que vocês estão vendo no meu pulso agora é conhecido como Omnitrix Recalibrado. E como vocês podem ver aqui na minha mão, ele funciona certinho. Eu tenho Fogo Fato, Macaco Aranha, Arraia Jato, Eco Eco, Enormossauro, Friagem, Alien X, Glutão e Artrópode. Só que eu tenho um jeito de eu deixar esse Omnitrix muito mais forte. E sim, transformando ele no Super Omnitrix. Mas o único jeito de eu fazer isso é derrotando alguns milhões do Ben 10. Como, por exemplo, o Kevin, que pode aparecer na noitada aqui do Minecraft. Se eu tiver sorte, ele vai estar por aqui nessa floresta. E, ó, só foi eu falar. Ele apareceu, galera. Pera aí, pera aí, Kevin. Oh, ele é esperto, hein. Ele rodou a água toda aqui só pra me pegar. Pera aí. Tá, eu vou entrar aqui dentro da água porque ele não vai me acertar. Enquanto isso, eu vou me transformar aqui num alien bem forte. Será que o Enormossauro tanca ele? É agora que eu vou me transformar no Enormossauro. Toma aí, ó, o Enormossauro, cara. Ixi, só é um hit nesse zumbi aí, ó. Toma, toma, zumbi. E agora eu vou pra cima do Kevin. Toma, Kevin. Toma. Olha, ele tá aqui tancando, hein. Vou falar a verdade pra vocês. Tá, derrotei dois zumbis aqui, mas o Kevin nada ainda. Toma, Kevin. Pera, toma. Ah, ele já teve a primeira transformação dele que ele já pega aqui, ó, o chama, cara. Pera aí, deixa eu derrotar ele de novo. Vai, Creeper, me ajuda. Nossa, o Creeper não me ajudou, cara. Não acredito nisso. Toma, Kevin. Agora eu vou combar ele, hein, galera. Pera, eu preciso derrotar ele porque assim ele dropa um item que eu preciso. E, ó, ele já teve a segunda transformação dele. Aqui, ó, o quatro braços todos esquisitos aqui, velho. Olha só. Mas ele ainda não tá completo, cara, porque ele tem a próxima transformação dele. Enquanto isso, pera aí. Vou ter que crescer um pouquinho? Cresce, Enormossauro. E agora eu derroto ele rapidinho, ó. Fica vendo. Toma, toma, Kevin. Toma, Kevin. Nossa, ele é muito forte, cara. E agora sim, ele se transformou aqui, ó, no Kevin11. Só que eu deixo sair um pouquinho de perto dele, que ele tá muito forte. Pera aí. Mentira. Mentira que o meu Omnitrix se desfez agora, velho. Na pior hora. É, então, o Omnitrix não me salvou nessa hora não, cara. Eu vou ter que correr até minha bateria carregar. Pera, desvia de tudo que tem aqui. Eu tô com envenenamento, cara. É, o único jeito é fugir. Ou ser derrotado. Por pouco que eu não sou derrotado, galera. Nossa, ainda bem. Deixa eu esperar meu Omnitrix recarregar. Pronto, agora sim. Meu Omnitrix foi recarregado. E agora eu tenho novamente acesso ao Omnitrix. Eu vou virar aqui um alien que seja bem forte e pra recuperar minha vida. O Enormossauro é uma boa opção só pra recuperar minha vida. Agora que ele recuperou, eu me destransformo e vou virar aqui o Friagem. É ele mesmo que eu vou me transformar. Toma. Ó o Friagem aqui no Minecraft, cara. Que lindo. Agora, Kevin, você tá ferrado. Porque eu tenho o poder de intangibilidade e não só isso. Eu tenho o poder de te congelar, rapaz. Toma. Já vou congelando ele de longe ali. Congelei. Mentira. Eu me congelei. Não acredito nisso, velho. Peraí, é... Então. Intangibilidade. Pronto, saí. Eu agora vou começar a irritar o Kevin 11. Ixi, o Kevin 11 ficou congeladinho, cara. E aí, Kevin 11? Você não vai se mexer, não? Pronto, agora eu não tô mais invisível. E como que eu vou acertar ele? Peraí. Deixa eu abrir um buraco aqui, ó. E começar a irritar ele daqui mesmo. Peraí. Aí, ó. Pronto. Será que eu consigo irritar ele ainda? Não, não consigo ainda. Peraí. Agora sim. Toma. Toma, Kevin 11. Agora ele vai ser derrotado. Deixa eu me destransformar aqui. Vou virar um alien mais forte ainda. O glutão. Toma. O glutão está aqui. E o que eu vou fazer? Toma. Geleia nele pra ele ficar paradinho ali. Nossa. O corpo quebrou meu nosso, velho. E agora eu vou usar o macaco-aranha, porque ele tem um poder de explosão aqui, cara. Olha só. Toma. E agora eu vou voltar aqui no meu mini tricks e vou virar aqui o eco-eco. E agora eu vou usar aqui o som de baixa frequência. Pra ele tomar um pouquinho de dano. Toma. 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 Toma, 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 toma. E agora eu vou usar aqui, ó. O som de alta frequência. Não, ele já vai ser derrotado, não é possível. Agora aqui, ó. Toma, som de baixa frequência consecutiva aqui, rapaz. Se ele não ser derrotado agora, eu não sei qual ele é mais forte que ele. Ah, tá difícil de derrotar ele aqui, hein. Já sei. Vou virar o Enormossauro aqui novamente, que é o que tava tirando mais dano dele. E vou crescer. Pronto, cresci. E agora eu vou reitar ele aqui como Enormossauro. Aproveitar que ele tá congelado ainda. Não, se ele não ser derrotado agora, galera, tá de brincadeira. Esse Kevin 11 é invencível. Pera, derrota. E derrotei, rapaz. E eu não acredito nisso. Ele não dropou nada, velho. Tá, agora eu já sei qual o próximo vilão que eu posso derrotar pra dropar o item que eu preciso. Será que o Vilgax é o vilão que eu preciso derrotar? Ele tá bem aqui na minha frente e eu vou derrotar ele, rapaz. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser atacar um gás nele, pra ele ficar esperto. E agora eu vou usar o meu espinho, que ele dá muito dano. Olha isso aqui. Toma. Ele já tomou já. Agora é só a gente ficar irritando aqui, ó, até ele ser derrotado. Nossa, pior que ele é forte também. Pera aí. Pera aí, Vilgax. Pera aí, rapaz. Deixa eu me transformar aqui e virar num alien parecido com ele. Novamente, Enormossauro. E mentira. Não pode ser derrotado, não? Tá, derrota a B. Ai, ai. Nossa, onde que eu caí, velho? Pera aí. Pera aí, pera aí. Deixa eu entrar debaixo da água aqui, ó. É um jeito de eu fugir rapidamente, rápido deles. E eu vou me transformar aqui num alien muito roubado. O Friagem novamente. Intangibilidade. Agora eu vou fugir deles. Gostou dessa, né? Tá, falar a verdade pra vocês, eu cansei de derrotar esses vilão. Na verdade, só que derrotei o Kevin 11, né? Mas eu tenho um jeito muito mais fácil de derrotar eles. Só que eu não queria usar pelo fato que seria bem roubado. E qual seria o jeito? Eu vou me transformar aqui no Alien X e vim aqui com Bélicos e Serena e pedir a permissão do Alien X. Com isso, eu tenho a permissão de me transformar no Raça Absoluta, se é que você me entende. E agora eu só clico aqui em Permissão e tá aqui. Eu me transformei no Alien X, cara. E eu tenho vários poderes, só que eu não vou utilizar agora pelo fato que... Eu vou voltar aqui com o Vilgax e só dar um hit nele. Vilgax, perdão, mas eu te derrotei. Toma, derrotei. E agora, um dos itens que eu precisava é esse daqui. O DNA do Vilgax. E já vou voltar aqui rapidamente pra minha bancada de trabalho. Porque agora, com esse DNA do Vilgax, eu posso criar aqui o próprio Vilgax. Ou até mesmo eu posso derrotar o Malware e me transformar no Malware. Só que vocês não podem esquecer que eu ia deixar esse Omnitrix recalibrado no Omnitrix mais forte. E na minha opinião, o Omnitrix mais forte que ele é o Omnitrix chamado Ultimatrix. E pra eu conseguir esse Omnitrix, não é só derrotar o Vilgax, ele tá vindo atrás de mim, ferrou. Pera, Alien X. Toma. Nossa, quase que ele ia me derrotar. Vindo aqui novamente, cadê o Vilgax? Vilgax, você tava até agora querendo me derrotar, cadê você? Oxi, cadê o Vilgax, velho? Ele tava até agora correndo atrás de mim e agora ele sumiu? Toma, um hit só. Mas pra eu deliberar aqui o Ultimatrix, eu vou ter que derrotar um vilão muito mais forte que o Vilgax. O Kevin Owens e Malware. Que seria o próprio, o Ben Tennyson. Só que eu só preciso encontrar ele nessa noite aqui. Que, ah, encontrei. Olha ali, galera, o Ben Tennyson. Só que tão vendo que ele tá meio que estranho? Ele tá com o zóio meio esbugalhado ali e ele já me percebeu. O que eu vou fazer? Dá um hit nele aqui. Toma, dê um hit nele e olha no que ele se transforma. No Alien. Mentira, mentira, ferrou. Ferrou, galera, ferrou. Meu Omnitrix acabou a bateria bem agora, velho. Não acredito nisso. Ele tá, ixi, ele tá correndo atrás de mim, velho. Olha ali, é o Carnista Trix correndo atrás de mim. Ferrou. Pera, pera. Ufa, ainda bem. Aqui ele não passa. E é aqui que eu vou ficar até meu Omnitrix recarregar. Dito e feito. Foi aqui que eu fiquei até meu Omnitrix recarregar. E agora eu vou me transformar novamente no Alien X. Porque é o único Alien que vai conseguir derrotar aqui, ó, o Carnista Trix e o Kevin Onze ao mesmo tempo. Agora que eu tenho a permissão, eu só vou vir aqui, ó, no Kevin. Toma, Kevin. Ele já teve todas as transformações dele. E derrotei aqui, ó, os dois com apenas dois hit. Ó, já aproveitar que o Maure também tá aqui, eu vou derrotar ele, cara. Ih, toma. Não, não acredito nisso. Na pior hora, o Omnitrix tá me tirando. Já sei, o único jeito é eu combatendo o Maure contra os meus poderes. É, eu não tenho tanto poder sem ser o Omnitrix. E agora sim. Agora que eu renasci, Maure, eu vou te derrotar. E peraí, galera, meu Omnitrix não tava desse jeito. Ele virou o último Matrix do nada, velho. Será que eu tenho que passar alguns tempos aqui no Minecraft até eu conseguir transformar aqui, ó, no último Matrix? E deixa eu só ver o que mudou aqui. Eu tenho ainda o Fogo Fato, Maca Caranha, Raia Jato, Eco Eco, Enormossauro, Friagem, Alien X, Glutão, Artropodis. É, eu tenho os mesmos aliens, só que se eu me transformar aqui, me transformei, eu tenho a forma deles aqui, ó. Suprema, rapaz, toma. Olha que da hora, velho. Peraí, eu tenho um de todos? Eu tenho um de todos? Deixa eu virar aqui o Maca Caranha. Deixa eu testar. Meus amigos, olha aqui, agora eu virei aqui, ó. O Maca Caranha Supremo, velho. É, agora todos meus aliens têm a forma suprema, velho. Caraca, que da hora. Deixa eu virar o Arraia Jato. Ah, o Arraia Jato não tem, velho. O Eco Eco tem? O Eco Eco tem que ter, cara, não é possível. Toma. O Eco Eco Supremo, velho. Olha que da hora, cara. Deixa eu virar aqui outro alien, pra ver se eu tenho a forma suprema também. Agora, eis a questão. O Enormossauro tem a forma suprema dele? Tá de brincadeira, cara. Olha como que é isso aqui. Deixa eu tirar uma curiosidade minha aqui. Meus amigos, olha como que é as costas dele, velho. Eu gosto de cada detalhe das addons de Ben 10, cara. O próximo alien aqui é o Friagem, que você já sabe como que é o Friagem, né? Toma. Meus amigos, olha isso daqui, velho. Que bonito. Na real, só mudou a cor pra vermelho, né? Eu tenho o Glutão aqui também, só que o Glutão, ele não tem a forma suprema dele. E eu acredito que o Artrópode também não tem a forma suprema dele. É, como eu disse pra vocês, ele não tem a forma suprema. Mas pelo menos os outros aliens têm, né, cara? Eu gostei bastante desse Super Omnitrix. Mas tem uma coisinha aqui que eu descobri recentemente nessa addon. Que infelizmente eu tive que entrar no Game Mod. Pelo fato que esses itens aqui eu só vou conseguir no Game Mod por enquanto. Que é isso daqui. A gente pode se transformar no Malware e no Vilgax. Primeiro passo, eu vou ter que entrar no Survival de novo. Tirar o meu Omnitrix. E com isso, eu posso clicar aqui agora no Malware. E o Malware, cadê ele? Tá aqui, ó, o Malware, rapaz. Eu sou o Malware agora e olha a minha andadinha. Isso daqui ficou muito da hora, velho. Só pelo fato de eu virar o Malware aqui já é diferente, tá? Nessa addon aqui. E como eu virei o Malware... Tem como eu tirar isso daqui? Tirei, boa. Agora eu posso virar também o Vilgax. Toma aí, rapaz. O Vilgax, velho. Olha, ele tem uns poderes aqui de atacar. E, é, ele tem bastante vida e uma andadinha diferenciada. Gostei bastante de virar aqui o Malware e o Vilgax. E uma outra coisa que você descobre ao entrar no Game Mod nessa addon aqui... É que a gente pode criar aqui o Omnitrix irado. Só que tem um problema. Não tem como criar na Crafting Table esse Omnitrix. Olha só, eu vim aqui na Crafting Table e não é possível criar aqui o Omnitrix irado. Do bem irado, né, cara? Então, infelizmente, eu não posso usar aqui, né? É, esse Omnitrix, se vocês estão vendo o meu pulso agora... É o famoso Omnitrix protótipo do Ben 10 clássico. E eu tenho vários aliens aqui pra mostrar pra vocês. E só pra vocês terem noção, eu tenho aqui o Controle Mestre. E olha só, eu como XL8. Que roubado, velho. Ele corre muito rápido. Nossa, olha isso, velho. Nem dá pra ver onde que eu tô indo. E olha só como que é o Controle Mestre. Eu posso virar rapidamente aqui... O Quatro Braços, os Chamas, o Diamante e, é claro, entre outros aliens. E falar a verdade pra vocês que eu nem sou tão fã assim do Omnitrix protótipo. Porque como vocês podem ver aqui no meu inventário, eu já tenho aqui o Omnitrix recalibrado e o Super Omnitrix. E pra gente retirar esse Omnitrix é bem fácil. É só dar uns tapinhas. E olha só como que é o recalibrado no meu pulso. Bem daorinha, né? E o mais da hora desse Omnitrix é os aliens que a gente tem aqui. E o que eu mais gosto mesmo é o Enormossauro, cara. Olha isso aqui. Olha o tamanho dele, cara. E não só isso. A gente pode crescer só mais um pouquinho. Olha o tamanho que eu fico, cara. Olha o Hitano Game. Eu tô gigante, rapaz. E o bom é que o Omnitrix recalibrado não tem a bateria pra ficar descarregando. Que nem o protótipo. Mas vamos tirar ele aqui porque o último Omnitrix que eu criei aqui foi o Super Omnitrix. Que, falar a verdade pra vocês, o Super Omnitrix é o mesmo que o recalibrado. Só muda que se eu virar aqui, como, por exemplo, o Macaco-Aranha, a gente pode deixar ele na forma suprema. Olha só que da hora, cara. Muito bonito esse Macaco-Aranha aqui, que agora é um gorila. Olha a cabecinha dele mexendo. Ih, ele é doido aí da cabeça. O Enormossauro é a mesma coisa, porque se eu vir aqui, eu tô aqui na minha forma normal do Enormossauro, né? E se eu deixar ele na forma suprema dele? Olha só que da hora, cara. Eu fico gigantesco. Mas até o final desse vídeo, eu vou criar o Omnitrix que supera o Omnitrix do clássico recalibrado e o Super Omnitrix. E as primeiras coisas que eu vou ter que fazer aqui é usar um alien muito bom pra mineração. E, infelizmente, só tem no protótipo, que é esse daqui, ó. Toma. Vamos virar qualquer alien. Pode ser o Quatro Braços mesmo, que é exatamente esse daqui. O famoso, o grandioso, o medonho, o assustador fantasmático, cara. E olha só esse poder que eu gosto bastante que ele tem, ó. Assustar. Toma. Ele abre o esperto, rapaz. E o mais da hora dele nem é ele tá voando ou tá andando, e sim que ele tem o poder de intangibilidade. Que, olha só, a gente entra dentro dos blocos. Isso significa que eu posso entrar nas cavernas e encontrar minério muito fácil. É, só tem que tomar cuidado pra não acontecer isso daqui. E um dos minérios que eu vou precisar bastante aqui, que eu não tenho, é o ouro, cara. Porque você pode ver no meu baú que eu não tenho nada. Nem madeira eu tenho. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é... Vamos fazer alguns craft básicos, que eu realmente não tinha, galera. Vou falar a verdade pra vocês. Uma mineiradinha. Agora sim, eu posso fazer uma picareta de pedra. Ué, esses esqueletos tão chatos, né, rapaz? Vou virar aqui os chamas mesmo. E... Toma isso, toma. Já foi um. Agora eu vou levar outro aqui, ó. Na porrada aqui, ó. Toma. Eita, rapaz. O que eu fiz aqui? Tá pegando fogo, bicho? Peraí, peraí. É, então. Eu acho que eu vou ter que me mudar. Mesmo sendo o portador do Omnitrix, eu não acredito que eu acabei de ser explodido por um Creeper, cara. Agora sim, os itens básicos do money craft eu já consegui fazer. E antes de eu ir pra caverna, eu vou pegar só mais um pouquinho de madeira. Eu acho que essa quantidade tá boa. Eu peguei aqui, sem querer, 23 toras de madeira de carvalho. Que é uma quantidade muito boa, por sinal, tá? Olha só, a gente conseguiu fazer um pack e 28. E agora, novamente, eu vou pegar aqui meu Omnitrix e me transformar aqui no quatro braços. Vou usar o controle mestre pra gente ver aqui o fantasmático. E agora eu vou utilizar a intangibilidade por 10 segundos e encontrar ferro. Acho que um lugar bom é aqui, ó. Ó, esse local é bom, hein, pra gente ficar. É aqui que eu vou renascer. E é aqui que eu vou me destransformar. Pronto, me destransformar aqui e vou pegar meus primeiros ferro. Ó, eu peguei uma quantidade boa de ferro e já vou fazer uma crushing table aqui e vou fazer uma fornalha. Porque, sim, eu já deixo esquentando meus ferros. Eu acho que eu vou ter que ir atrás de mais carvão. Enquanto isso, eu vou pegando mais ferro ainda, cara. Olha só o que eu encontrei ali, cara. É o famoso Kevin 13. Só que eu não posso ir atrás dele agora, porque eu tô sem item nenhum, velho. Na real, eu tô com o Omnitrix, né? Na real, eu só tô com o protótipo. Eu guardei o super recalibrado lá em cima, velho. Não acredito nisso. Mas já vamos aproveitar e fazer aqui nossa primeira picareta de ferro. Porque eu não tinha desde o momento. E agora eu vou em busca de redstone e ouro. Porque é os únicos dois minérios que dão mais trabalho pra gente conseguir. E só pra vocês terem noção, não é só o minério. A gente precisa fazer o bloco. Então eu vou precisar de muita redstone e muito ouro, tá? Só que tem um problema. Se eu pegar essa redstone aqui, tem um carinha ali me esperando, né, velho? Que é o famoso Kevin 11. Pera aí. Pra gente tampar ele aqui, eu acho que se eu descer, ele vai descer também, cara. Pera, vamos colocar um bloco bem aqui. Aí, boa. Assim, desse jeito. E agora eu vou pegar minha picareta e vou começar a quebrar esses blocos até eu chegar na redstone. Eu já tô vendo o pezinho dele ali, cara. Eu tô sentindo que ele vai descer. Pera, ele não desceu. Tá me olhando. Ele é esquisito, tô falando pra vocês. Pera, desci. Boa. Ó, ele não desceu. Ele tá ali em cima. Acho que ele tá com medo de quebrar as pernas, né? Ó, e eu já encontrei até diamante, cara. Pra que eu preciso, né? Vamos pegar aqui. Ah, só um. E ouro por aqui, eu não tô encontrando nenhum, velho. Tá, tem mais um Kevin ali, mas eu vou ignorar ele. Fingir que ele não existe. Pera, ó, ele nem percebeu a minha existência. Nem olhou pra mim. Será que ouro tem por aqui, ó? Tem ouro aqui, boa. Pera, vamos quebrar um bloco aqui. Aqui em cima de mim. Pra eu não bater a cabeça. Será que o parkour tá funcionando hoje em dia? É isso que eu vou fazer, o teste. Fui! Nossa! Ainda bem, cara. Ufa. Tá, vou cair bem em cima do ouro, olha só. Boa. Vou pegar bastante ouro, porque é o único local que eu encontrei aqui, velho. Ah, tem um diamante aqui também, que eu já vou pegar. Só um novamente, cara. Não acredito nisso. Tá, vamos pra outra caverna. Pra gente ir pra uma caverna melhor, é só a gente vir aqui no controle mestre, virar o fantasmático, intangibilidade. E procurar bastante ouro. Aqui, ó, aqui, ó. Ó o tanto de ouro que a gente encontrou aqui, velho. É o local perfeito, ó. Um ouro aqui em cima. Deixa eu ver se tem que... Ah, é, então. Acabei de perder minha intangibilidade, velho. Vamos quebrar aqui, ó. Nossos ourichos. O bom é que a gente consegue voar, né? Parando pra pensar um pouco aqui. Será que dá pra quebrar enquanto a gente voa? Parece que eu vou fazer o teste, velho. Ixi, demora demais, velho. Ó, ó, demora aqui. Ah, deu pra quebrar pelo menos um. Se tiver mais um... Ah, não tem ainda bem. Pera aí. Aproveita o creeper. Toma. Não, o creeper vai explodir meu diamante. Toma. Ufa, ainda bem. Quase que ele explodiu, cara. É, eu vou ter que arranjar de algum jeito aqui mais ouro, velho. Uou! Olha só o tanto de ouro que a gente conseguiu aqui. E não só isso. Eu consegui uma maçã dourada, que eu não sei pra que eu vou utilizar. E tem bastante coisa aqui, cara. E uma armadura de diamante pra cavalo, que eu não vou utilizar. Eu já tô vendo um negócio ali em cima. Vilgax. Tá de brincadeira, velho. Mas eu ainda preciso de mais ouro, tá? Eu acho que um pack é muito pouco ainda. Já encontrei ele. Foge, velho. Foge. Ixi. Eu acho que aquele não atravessa. Então eu vou ter que usar novamente aqui o nosso famoso aqui, ó. Fantasmático. E dá só uma fugidinha. Olha só onde que eu... Tem dois aqui. Tá de brincadeira, velho. Nunca que eu ia tancar eles. Olha só, mais ouro. E agora sim. Depois de muito tempo de mineração, eu tenho aqui um pack, dois packs e nove de ouro. E não só isso. Eu tenho bastante redstone. Com isso, a gente consegue já fazer o nosso Omnitrix? Não. Ainda eu preciso de mais. Vamos ver. Na real, eu preciso de quatro blocos aqui de ouro. Vamos ver aqui. Na real, eu consigo fazer assim, ó. Quatro blocos de ouro. E agora eu vou precisar fazer aqui, ó. Quatro blocos de redstone. Perfeito. Nossa, vai dar certo, galera. Isso, boa. E agora eu preciso tirar o meu Omnitrix e colocar aqui o recalibrado. Tá, agora é a hora de tudo dar certo, cara. Se der certo, vai funcionar. Ah, não me diga. E vamos jogar aqui o Omnitrix recalibrado. Vamos jogar aqui quatro blocos de ouro. Mas tem que jogar bem em cima dele, cara. Toma. Um pouquinho. Aí, boa. Em cima dele. Em cima dele. Boa. Vamos jogar bem em cima dele. Porque é o local que a gente vai precisar fazer aqui, ó. O nosso Omnitrix. Que eu não vou falar o nome. Vocês vão descobrir. Na real, vocês já sabem, né? É o Omnitrix irado. É o Omnitrix do bem irado, cara. Vamos colocar aqui, ó. Tudo jogado assim. E, na real, tá faltando uma coisinha. Tá faltando uma coisinha que eu esqueci, velho. Que vergonha. Isso daqui mesmo. Eu preciso de corante laranja, velho. Porque o Omnitrix do bem irado é laranja. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer aqui mesmo, ó. Toma. Joga tudo de uma vez aqui. Pera. Não posso pegar. Tem que jogar certinho aqui, ó. Ih, joguei uma picareta sem querer. Pronto. Joga aqui. Joga aqui. E agora é só esperar acontecer a mágica. Pera que eu tenho que jogar todo mundo junto, né, velho? Aí, pronto. E agora é só esperar acontecer a mágica. Opa! Olha só o que apareceu aqui. Um papagaio. Brincadeira. É o nosso Omnitrix do bem irado. E olha só como que ele fica no meu pulso. Combinou bastante com a minha skin, cara. Isso daqui tá irado de verdade. E vamos virar aqui, ó. Nosso primeiro Alien. Olha só. A gente tem uma animação da hora, hein, cara. Tem um monte de Alien aqui. Vamos começar aqui com esse Alien que eu não sei o nome. E vamos ver aqui. Olha só como que ele é, cara. Que bonito esse Alien aqui. Cada detalhe dele aqui. Que da hora, velho. Os poderes dele. A gente não tem muito, mas temos um pouquinho, ó. Da animação de ataque dele. E o próximo Alien aqui, eu acho que é o Hatch. Só pela fotinha já dá pra saber que é o Hatch. Olha só como que é da hora, velho. O Hatch tá muito da hora aqui, velho. Que bonito. Oh, ele andando. Meus amigos, eu não esperava por isso. Que da hora, cara. No próximo aqui, eu nem sei o nome desse Alien aqui. Mas a gente vai ver agora. Olha só. Parece um elfo. Muito da hora, cara. Que bonitinho. Vamos ver se ele tem uma andadinha diferente. Tem uma andadinha diferente e o poder dele. Toma. Toma, Tartaruga. Nossa, Tartaruga fica toda estranha, ó. Toma, foi sem querer, Tartaruga. Ixi, ela vai vir pra cima de mim, velho. Será? Puxa, ela tá querendo me atacar. Olha só. O próximo aqui é esse Alien que não tá aparecendo o nome. Mas cada Alien que tá aparecendo aqui, galera. Se vocês puderem comentar. Só pra eu não ficar curioso. Porque eu tô bem curioso, por sinal. Eu não sei nem que Alien é esse aqui, velho. E por fim, a gente tem aqui o famoso. O Gigante Irado, cara. Como que a gente vai conseguir se locomover com isso daqui, cara? Olha isso. Meus amigos, olha o meu tamanho, velho. Pera, vou tentar mostrar pra vocês só um pouquinho de quão alto eu sou, velho. Meus amigos, isso aqui tá difícil. Falar a verdade pra vocês que tá muito difícil. Nossa, impressão minha, eu tô pisoteando... Olha o que eu tô fazendo no chão aqui, velho. Que isso? Eu tô destruindo tudo. Pera, agora sim eu vou conseguir mostrar pra vocês. Pera. Ó, eu tô conseguindo andar um pouquinho. E olha só como que é o Gigante do Bem Irado. É... Nossa, eu caí com tudo. Meus amigos, eu perdi o Omnitrix. Olha o que eu fiz aqui no meu inventário, velho. Nossa. É, bloco infinito aqui. É... Como assim, velho? Eu criei recentemente o Omnitrix do Bem Irado. E olha como que ele está no meu pulso aqui agora nesse exato momento. Só que eu lembrei que eu não tinha nem testado a força desse Omnitrix. E ó, como vocês podem ver aqui em cima, já apareceu até o Vilgax. E contra esse Vilgax, eu vou escolher apenas um alien pra derrotar ele. E é claro... Que é esse Hatch aqui, ó. Bonitão, cara. Olha só que da hora. Mas agora eu só preciso encontrar aqui o Vilgax. Eu já tô testando a minha força aqui, ó. Contra essa tartaruga que tá tancando bem com o casco dela. Deixa eu ver se eu encontro aqui o Vilgax. Já encontrei. Olha só o Vilgax aqui, cara. Será que o Hatch vai derrotar ele? Agora é a hora da verdade. Hatch, vai pra cima dele. Meus amigos, agora que eu vi um negócio. É impressão minha ou viu o Kevin11 lá atrás, velho? Pera. Nossa, eu não tô tirando vida dele por quê, velho? Pera aí, devagarzinho a B. Nossa, eu não tô conseguindo tirar a vida dele por quê? Vocês estão vendo que a vida dele nem tá abaixando, velho? Eu não acredito nisso. Pera, pera, Hatch. Você vai conseguir. Não. É... Tá, talvez o Hatch não seja tão forte assim no Omnitrix do bem irado. Eu vou pegar aqui, ó. Com, por exemplo, o Gigante. Que ele é gigante. É, por isso que é o nome dele, né? O Gigante aí, ó. E ele é tão gigante, cara, que ele começa a andar e ele quebra o chão. Quebra tudo. Olha isso aqui. Olha isso. É, ele vai literalmente destruir o local todo aqui, tá? Falar a verdade pra vocês. Nossa, ele até me bugou aqui. Nossa, pera aí. Me bugou aqui, rapaz. Ih, me tira daqui, rapaz. E agora que eu paro aí pra pensar. Se eu usar o Gigante aqui, como que eu vou atacar o Vilgax? Pelo fato dele ser tão grande, eu não consigo nem irritar os mobs. Então eu preciso pegar outro Alien. E olha só, graças ao Luan, ele comentou aqui que o nome desse Alien aqui é o Diabrete. É um nome bem engraçado, mas ele é daorinha até. Eu vou testar a habilidade dele pra ver se ele é forte. Um Alien forte do bem irado. E já que tem um Mawar aqui, eu vou testar um Mawar mesmo, ó. Pronto, toma. Nossa, ele não tá tomando dano, velho. Ah, agora tá tomando. Ah, não, cara. Eu vou ser derrotado. É... Então, agora o Mawar tá guardando o caixão aqui, velho. Ô, não vale isso daí, hein, cara? Nossa, deixa eu sair desse Alien aqui e usar um Alien que eu acho que seja forte. Talvez esse daqui. Toma. Nossa, eu não sei que Alien é esse, cara. Por isso que eu vou pra cima agora do Mawar e tentar derrotar ele com esse Alien. Nossa, não vai, velho. Não tem como. Eu preciso de um Omnitrix mais forte ainda. O que eu acabei de dizer? Eu preciso de um Omnitrix mais forte ainda pra derrotar aquele carinha ali. Mawar. Isso significa que eu vou criar um Omnitrix mais forte que o do bem irado. E eu até já sei qual Omnitrix eu vou criar. E os primeiros passos pra eu fazer esse Omnitrix aqui, eu vou precisar pegar o meu Omnitrix que tá dentro daquele baú. Só que o Mawar tá guardando o caixão, rapaz. Tô falando que ele tá... Ah, não, velho. Tô falando que ele tá roubando. Olha só, eu já nasço do lado dele, velho. Pera, pega todos os meus Omnitrix... É... Vai demorar um bocado. Pera aí. Pega todos os meus itens aqui que eu vou necessitar. Eu vou precisar de bastante diamante. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar meus itens, Mawar. Pega diamante, redstone, maçã dourada. Nossa. Agora mais uma vez só. Nossa, Mawar é muito forte, cara. Pera, pega esses itens aqui. Pega esses daqui também e... Tá bom. É, eu não quero mais nada aí, tá, Mawar? Tchau. Tchau, Mawar. Tchau. Deixa eu pegar meu Omnitrix protótipo e me transformar aqui no XLR8 pra vazar desse lugar. Mawar é muito roubado, velho. Agora aqui é meu local novo de trabalho. E o primeiro item que eu vou precisar pra fazer o Omnitrix mais forte que o do Beirado, se eu falar pra vocês que não é tão difícil assim, eu vou precisar da flor azul e também da amarela. Então já vamos pegar aqui a amarela pra já deixar no pente, né, cara? Vamos pegar aqui. Eu acho que seis já tá bom e agora eu vou precisar da cor azul. Porque se eu pegar essa flor aqui e colocar no lugar de criação, eu consigo fazer o corante amarelo. Então eu também vou precisar do corante azul. E olhando aqui por cima, na real, eu vou me transformar aqui num alien que dê pra voar. E a melhor impressão aqui é, claro, o fantasmático. Porque além dele ficar invisível, ele voa, né, cara? E vamos ver se eu encontro aqui uma flor azul. Encontrei até o Vilgax aqui, mas não a flor azul. Opa, opa, opa. Já encontrei. Pera aí. Deixa eu pegar aquela flor azul. Deixa eu parar de voar. E agora eu vou pegar a flor azul. E é... O Vilgax tá bravo, hein, cara? Nossa, vou até sair de perto dele. E agora com essa flor azul, eu transformo em corante azul. Perfeito. Os dois primeiros itens eu já tenho aqui em mãos. E outra coisa que eu também vou precisar é de uma Crouching Table. Porque é aqui que eu vou fazer o nosso craft. Outra coisa que eu vou precisar vai ser quatro blocos de ouro. Certinho, quatro blocos já tá no pente. E quatro blocos de redstone também. Deixa eu já pegar quatro aqui também. Fiz até um pouquinho de mais. E outra coisa que eu percebi que eu não tenho tanto assim. Olha só, dois diamantes só. E eu vou precisar só de um bloco de diamante, cara. Eu não acredito nisso. Então a melhor opção de alien aqui é realmente usar aqui o fantasmático. E agora eu vou pegar o controle mestre. Transformar no fantasmático, que é muito mais rápido desse jeito. E usar intangibilidade, olha só. Assim fica bem mais fácil de encontrar diamante. Deixa eu ver se eu encontro por aqui. O problema é que eu só tenho dez segundos. Então eu tenho que saber usar com sabedoria. É, foi o que eu tava falando, né? Vamos quebrar um pouquinho aqui. Vamos ver se eu vou conseguir encontrar diamante. Vamos esperar a nossa intangibilidade recarregar. Agora sim, voltando à intangibilidade. Não tem nenhum diamante aqui. Eu só tenho que tomar cuidado pra ver se não é água, cara. Deixa eu ver. Aqui é um local bom. Pera, dez segundos. Ai, eu encontrei. Vocês viram que eu encontrei? Pera, é bem nessa direção aqui. Eu encontrei diamante, cara. Pera, nossa, pior que tá difícil aqui, hein? Vou esperar a minha intangibilidade, vai. Pronto, minha intangibilidade voltou. E olha só, realmente eu encontrei mais de... Nossa, pra que tudo isso de diamante? Eu não precisava de tudo isso, não. Agora destransforma e pega o nosso diamante aqui. Nossa, que sorte, hein, cara? Eu já consegui três aqui só de uma vez. Na real, quatro, né? Vou pegar mais um aqui. Perfeito, quatro. E agora só vai faltar só mais um pouquinho pra eu fazer dois blocos de diamante. Será que 22 diamantes tá bom pra fazer um bloco só? E olha só, eu já encontrei mais diamante ali, cara. Que isso, essa mina tá recheada de diamante. Agora, zumbi, pode me derrotar que eu quero voltar lá pra ser o mais rápido possível. Agora sim, eu voltei aqui pra minha nova casa, né? Novamente, eu vou precisar criar aqui uma crafting table. E agora eu só vou precisar fazer um bloco de diamante. E com o craft mais básico possível, eu vou fazer assim. Colocar um bloco aqui. Coloca o Omnitrix aqui no chão. E agora eu vou jogar aqui quatro blocos de redstone. Não acredito nisso. Espera aí, rapaz. Nossa, me atrapalhou tudo aqui, velho. Eu tava quase conseguindo fazer, velho. Já que é assim, eu vou te esvar aqui, ó, meus quatro braços. E vocês vão de F rapidinho. Toma, toma. Vai atrapalhar outro, rapaz. Toma também você. Você também. Toma aqui, ó. Toma. Vai atrapalhar outro. Toma, toma. Nossa, toma, 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 toma. É, o bom que vai dropando de XP enquanto eu vou derrotando eles também, né? Pronto. Agora, voltando aos negócios, a gente vai precisar colocar aqui quatro blocos de redstone. Vamos jogar o Omnitrix Protótipo e também vamos jogar um bloco de diamante, quatro blocos aqui de ouro. E por fim, vamos jogar o corante azul e o corante amarelo. E agora, com esses itens no chão, eu só preciso pegar. Se tudo der certo, vai vir o Omnitrix que eu quero. E opa, pera aí. Eu acho que deu certo. E olha só, realmente deu certo. A gente transformou aqui o Omnitrix Protótipo do Ben no relógio do herói, que é o Omnitrix do Ben 23, cara. E pra falar a verdade, é bem parecido, né? Só muda a cor. Por isso que eu coloquei a cor azul e amarelo. E olha só como que ele fica no meu pulso, cara. Que da hora. Mas chega de enrolação aí. Vamos testar esse Omnitrix pra ver se ele é realmente forte. Tem que ser bem mais forte que o do Ben irado, cara. Vamos primeiro transformar nesse alien aqui. Toma. Ah, olha esse aqui, ó. Igual na Ártica, cara. Olha só que da horinha a animação dele. E o problema é que ele não tem nenhum poderzinho. Mas pelo menos ele tem umas animaçõezinhas aqui, ó. Toma, toma. Vamos ver aqui outro alien, que é o Massa Cinzenta. E olha só, eu como Massa Cinzenta aqui. Olha só. Ele tem uma pose bem engraçada que eu tava testando aqui, ó. Agora, pera aí. Ó, pronto. Pose do Homem-Aranha. Hehe. Que da hora, cara. Olha só, eu sou bem menor que uma tartaruga. Ela pode me comer. O próximo alien aqui é o próprio. O Mega Olhos aqui. Meu, mentira. Ele piscou os olhos, cara. Nossa, olha essa animação dele. Piscando os olhos de novo. Pera aí. Ó, ele vai piscar os olhos. Olha isso, cara. Que da hora. Ih, é. Que tartaruga é essa no chão, velho? Bem pequenininha. Que fofinho. O próximo alien que a gente tem aqui é esse alien que eu não sei, só pela foto. Vamos ver aqui. Nossa, que alien é esse aqui, cara? Eu não conheço. Eu vou falar a verdade pra vocês. Parece muito um elefante. Só que eu não sei se é realmente um elefante. Vai que eu estou enganado. Nossa, vou precisar da ajuda de vocês de novo. O próximo alien aqui é o... Feedback. Toma. Esse daqui é o nosso queridinho Feedback. O alien que o nosso Ben ficou viciado e depois ele perdeu. É spoiler. Mas olha só que da hora, cara. Tem uma animação dele correndo. Ele pula bem alto, por sinal. Ele pula muito alto, cara. Deixa eu transformar ele de novo aqui. Toma. Pera aí. Ó. Aqui é a animaçãozinha dele. Até as antenas dele começam a se mexer, velho. Mas a pergunta que não quer calar. Será que esse Omnitrix é bem mais forte que o do Omnitrix do Benirado? Por isso que eu já vou começar usando aqui um alien que eu sei que é forte. Que é, claro, o Feedback. Falar a verdade, eu não sei o nome daquele elefante, não. Então eu nem sei se ele é forte. Eu vou andar só um pouquinho pra ver se a gente encontra novamente aquele Vilgax que estava aqui. É, infelizmente o Vilgax eu não encontrei. Mas encontrei um outro vilão aqui. Que é, claro, o Kevin11, cara. Eu já vou começar atacando ele aqui de começo. Pra ver se ele já vai ter a primeira transformação dele. Pera, Kevin. Devagarzinho. Eu sou fraco ainda com o Omnitrix do Ben23. Toma, toma. Beleza? Primeira transformação dele já veio, cara. E ele já vai começar a atacar esses fogos chatos, velho. Nossa, pior que esse fogo é muito chato, velho. Pera. Deixa eu trazer ele um pouquinho mais pra cá, porque assim eu consigo pular dentro da água. Mais pra cá, Kevin. Pera. Nossa, minha recuperação de vida tá muito devagar. Nossa, ele tá muito chato desse jeito, cara. Olha isso. Ele vai começar a atacar de longe. Na real, ele já começou a colocar fogo nessa floresta inteira, cara. Toma, toma. Nossa, pior que eu tô acertando em cheio nele. Ele não tá sendo derrotado, velho. Vai ser uma transformação dele e vai ser agora. Toma. Agora eu vou pegar ele aqui de jeito, rapaz. Toma. Pô. E agora ele já se transformou aqui, ó, no quatro braços, velho. Que é a segunda transformação dele. E vocês tão vendo que eu tô com pouca vida? O que eu vou fazer? Me destransformar do alien e eu vou me transformar novamente aqui no feedback. Porque assim a minha vida recupera muito mais rápido. Eu já vou aproveitar também e comer um pouquinho de carne aqui, né? E agora sim, eu posso partir pra cima do Kevin. Kevin pode vir pra cá agora. Toma. Agora sim, é de luta de braço, rapaz. O mais forte vence. Ficar atacando fogo de longe não vale, né, rapaz? Boa. Nossa, pior que ele tá forte aqui, hein? Não queria falar não, mas ele tá muito forte mesmo. Nossa, pior que ele tá muito forte, velho. Eu acho que o feedback não vai tancar. Eu vou pegar outro alien aqui. Será que aquele elefante vai tancar ele? Pronto. Ai, que susto! Nossa, ele só brotou aqui, velho. Pera. É... Beleza. Nossa, eu tomei um jump scare aqui, velho. Tá de brincadeira. Agora sim, pode vir, Kevin. Nossa, pior que eu acho que esse elefante não é tão forte. Olha o dano que ele tá tomando. Pera. Ai, ai. Pera, pera. Empurrei um pouquinho. Boa. Enfiei ele lá dentro do buraco e agora vou me transformar em outro alien. Mega Olhos, vai. O Mega Olhos tá da horinha nessa Adam aqui. Então eu vou me transformar nele. Boa. Bem. Nossa. Nossa. O que? Olha. O Mega Olhos é forte, tá? Ele tá empurrando ele pra caramba aqui, velho. Só do fato dele empurrar já é bom. E peraí. Nossa, agora ele se transformou no Kevin 11, velho. E olha o tanto de vida que eu tô tirando dele. Nem é tanto assim, velho. Pera. Nossa, pera. Isso. Boa. Eu buguei ele. Ou ele me bugou, né? Vou virar aqui o Igona Ártica. Vai que o Igona Ártica é forte, né, cara? Vem, Igona Ártica. Vamos tentar derrotar esse cara aqui. Nossa, ele já veio de longe já atacando, velho. Nossa, o Igona Ártica não vai tancar. Se o Igona Ártica não tancou, eu acredito que o Massa Cinzenta não vai tancar também, né, cara? Vai aqui. Já vou me transformar no Massa Cinzenta. Vai aqui, né? Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Olha, ele tá aqui rapidinho, ó. Toma. Nossa, ele já começou botando fogo em mim, velho. Nossa, eu nem tiro o vidro dele. Qual o poder do Massa Cinzenta aqui nessa ado, então? É, eu preciso de uma do T-Rex mais forte ainda. Vejo vocês no próximo vídeo.